Aqui em São Paulo, manifestantes atearam fogo numa das estátuas mais conhecidas da cidade. É o monumento do bandeirante Borba Gato, na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia militar, indivíduos desceram de um carro e jogaram pneus na estátua para atear fogo. O corpo de bombeiros informou que apagou as chamas e que ninguém ficou ferido. Até o momento, não há relato de presos por esse incidente.